Eita boa! Eita boa! Go! Negación! Go! Negación! Go! Go! Negación! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 vamos ao mesmo momento no ultimo vamos ao mesmo tempo vamos ao mesmo tempo eu vou estar felizes ok aqui aqui ok vai agora eu vou estar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 Ok, mano? Se enjeitou que é tudo a ver o alíquo. Vamos! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?